A situação de precariedade, como a gente falou agora há pouco, da Serra Dona Francisca, no norte do estado, levou o Ministério Público de Santa Catarina a ingressar com uma ação contra o governo. O assunto não é novidade, mas até já demos algumas informações aqui no Balanço Geral. Mas tem fatos novos neste processo. A gente fala ao vivo agora com a repórter Anny B. Kauser. Boa tarde, Anny. O que mudou aí nesse processo que agora o Ministério Público também está acompanhando mais atentamente? Parabéns também pelo Dia Internacional da Mulher para você. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelas felicitações. E olha só, o Ministério Público entrou com um pedido de cobrança ao governo do estado. Quer que a justiça obrigue o governo a elaborar um projeto no prazo de 30 dias de recuperação da rodovia. Além, é claro, de executar obras no prazo de dois meses, também fazer a manutenção adequada da pista. A gente lembra que o Ministério Público abriu esse inquérito em novembro do ano passado, pediu explicações aos órgãos estaduais e ficou insatisfeito com as respostas. Aí o que aconteceu? A própria promotoria percorreu esse trecho da Serra Dona Francisca e constatou várias irregularidades. Entre elas, olha só, a ausência completa de iluminação nos postes ao longo da subida, diversos pontos esburacados, entre outros problemas, como a vegetação encobrindo as placas de sinalização. Também o Ministério Público questiona o modelo usado para tapar buracos e a sinalização em caso de neblina. Os motoristas, segundo o Ministério Público, correm sérios riscos ao trafegar aí na SC 418. O judiciário está então analisando esse pedido de cobrança ao governo do estado. A gente aguarda por essa resposta e durante a análise, durante o inquérito, o DINFRA respondeu ao Ministério Público que sofreu vários furtos e depredação aí à rodovia ao longo desses últimos meses. Por isso, há falhas grandes na pista, como a sinalização e a falta de iluminação.